Olá meus amores! Olá pessoal! E aí galera! Eu sou Luana e eu sou Wilson. Eu sou Emily e esse é o nosso canal! Solta a vinheta! Pronto. Agora vai ser quem é mais provável? Bom gente, vai funcionar assim. Não vai ser um quem é mais provável normal. Não vai ser só lendo. A gente vai soltear o número e o número que sair, o nosso amigo Emerson, ele vai falando. Ok? Ok. Vamos começar. Primeira pergunta. Número 6. Quem é mais provável rir no momento errado? O Wilson, eu acho que depende do momento, mas eu acho mais do Wilson. É, eu... Eu e o Wilson, fica entre eu e o Wilson. É, exatamente. Segunda pergunta. Número 1. Quem é mais provável de mentir durante essa brincadeira? Dependendo da pergunta, eu mentiria. Mas eu não mentiria. Eu mentiria. Dependendo. Não. 12. Quem é o mais provável de ser o mais ciumento? O mais ciumento? Luana. Luana. Eu. Eu sou ciumento com tudo e com todos. Número... Número 15. Como coloca aí? Quem é o mais provável de comprar coisas que não precisa? Comprar coisas que não precisa? Emily. É muito a cara dela. Eu sou muito desnecessária. Apesar que a gente compra umas coisas mal nada a ver, né? E não acaba nem usando. Ah, eu não sei, velho. E eu gosto. Eu também gosto, mas eu nem gosto. Uhum. Principalmente roupa. É. Número 10. Quem é o mais provável de fazer perguntas idiotas? O Wilson. O Wilson. E não é enterrado. Até ele concorda, velho. Mas pior que eu venho, gente. Se erra, eu vou me mentir pra quê? Olha o número aqui, 10, ó. Não, pode ser... Mas é menor que o público. 11. Quem é o mais provável de perder o controle? Tá, se for em questão de bebida, é Emily. Eu. Com certeza. Fazer o quê, né? Número 4. Quem é o mais provável de fazer drama desnecessário? Luana. É, Luana. Eu. Meu Deus. Meu Deus. Quem é o mais provável de viver em uma cidade grande? Wilson. É, Wilson. Eu não me acostume. Eu amo demais a cidade grande. Por enquanto, sim. Não penso agora em morar em uma cidade grande. 8. Quem é o mais provável de pagar lucro em público? Tá. Primeiro dia de aula foi isso. Eu acho que fica entre eu e Luana. E Emily. Véi, lá na escola lá tem umas coisas assim. Eu, direto, era levando picante. Eu também. Eu não entendo. Sempre. 5. Quem é o mais provável de ser o primeiro a morrer no apocalipse zumbi? Luana. Eu, com certeza. Não tem nem pensado. Já fala Luana. Ninguém pega. Tipo, ficar me bulinando. Número 13. Quem é o mais provável de ser o mais medroso? Eu. Luana. Luana. Eu não durmo no meu quarto porque eu tenho medo escuro. Pior que é mesmo. Tudo bem, né? Todo mundo entende. Quem é o mais provável de ser o primeiro a morrer no momento errado? Ai, eu acho que eu dependendo. Eu também. Acho que eu e o sim, Luana nem tanto. É o 9, gente. É o 9. É 9? É 9. É 9. É sério, véi. Meu Deus. A gente coloca o quarto branco. É. Só falo de você. Bom, então descarta, tipo assim, como é o 9 e o 6 a gente já falou. Aí que o 6 que era na minha vez, descarta aí seja na vez Gêmea, entendeu? Na vez do Luana, quer dizer. Eu espero que era o 9. Tipo assim, pula pro Paluana. Mas fala o 9. Quem é o mais provável de ser o mais engraçado? O Wilson. É, o Wilson. Certeza. Não, você. Porque ele já leu a minha pergunta que era o 6, entendeu? Entendeu? É. Aí ficou pra você. Gente, ligou tudo aqui, mas tudo bem. A gente coloca pra tudo. Número 14. Eu só pego os vídeos. Quem é o mais profundo, fica um dos no celular. Tá, Emily. Emily. É, eu não sei lá. É o momento que você precisa da internet. É, exatamente. Exatamente. Agora eu vou. Tô. Gente, penúltima pergunta. Eu acho que esse aqui é o 6. 3. Quem é o mais provável, eu chorava e no filmes românticos. Eu e Luana. Isso. Mais duas. Fiquei entre as duas. É. E o 5, eu não sei. Depende do filme. É. Mas a gente sempre chora, principalmente Titanic. Titanic, é. A gente pode assistir 10 vezes seguidas, mas a gente vai chorar 10 vezes seguidas. Bom, gente, última. Última pergunta, galera. É o número 7. Gente, esses barulhos de carro aqui é porque a gente tá quase na pista. Oi, sim. Número 7. Número 7. Sim, eu vi. Quem é o mais provável? Vem da própria piada. Eu não sei, velho. Eu tô muito besta. Eu e... Todo mundo colocou, eu acho que eu. Eu acho que todos os três. Aham. É. Eu sempre faço piada idiota. Tem as piadas que é muito simples. Tem graça. Tem graça gentilha, tem sabor. Eu sempre faço piada idiota. Bom, galera, é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Sim, deixa seu like. Se inscreva no canal. E segue a gente também, ó, as redes sociais da gente. Vai tá aqui embaixo na descrição. Exatamente. E comenta aí minhas sugestões. E se você gostou do vídeo. Ajuda, compartilha muito, muito mesmo pra subir o canal deles pra ajudar, né? Isso. Obrigada, galera. E é isso. E eu fui.